E sejam bem-vindos a mais um vídeo de microeconomia. Eu tô tentando sincronizar o áudio aqui, não sei se vai ficar tão sincronizado assim. Tá certo? Mas mexendo o mouse, mexendo o mouse, ok? Beleza. É... É bem engraçado, né, esse negócio de sincronizar o áudio, porque... O que eu acabei percebendo, e foi uma dica do SMzinho, forte abraço pra ele, não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo. Mas o áudio, né, da minha webcam, ele é um áudio muito... a sensibilidade dele é muito alta, né? Então, como eu tento equilibrar o som da webcam com os jogos, ela acaba ficando muito sensível. E parece que eu tô falando de uma lata, né? Então, por conta disso, esse vai ser o primeiro vídeo de microeconomia de muitos, que eu vou começar a gravar com o áudio separado do celular, aqui com um fone de ouvido, tá bom? Então, eu espero que fique melhor o áudio nesse vídeo do que na maioria dos outros vídeos que eu gravo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de sistemas tributários, vai ser uma aula que, claro, ainda faltam vários tópicos pra gente abordar, mas de maneira geral a gente vai fazer uma análise tributária, geral, não do Brasil especificamente, porque o sistema tributário brasileiro é muito complexo, né? Mas dos princípios gerais de como funciona a tributação, certo? Introdução. Lições sobre os impostos estudados nas aulas anteriores. Um imposto sobre um bem reduz a quantidade de mercado desse bem. O ônus do imposto é compartilhado entre compradores e vendedores, o que dependerá das elasticidades de preço da demanda e da oferta, né? O imposto provoca... A elasticidade vai determinar sobre quem recai mais, né? O lado mais inelástico sempre vai pagar a maior parte do imposto. O imposto provoca uma perda de peso morto. Isso ocorre porque a tributação é equivalente ao conceito de expoliação legal, definido pelo economista francês Frédéric Bastiat, em 1848, que implica em um ato de tirar de alguém aquilo que lhe pertence e dar a outra pessoa a quem não pertence, usando para tal aparato legal do Estado, transformando em algo coerente com a lei um ato que seria considerado um crime se fosse cometido por um cidadão qualquer. Neste capítulo, estudaremos o sistema tributário e suas... Não brasileiro, tá? A gente vai fazer uma análise tributária em geral de como funciona cada tipo de imposto e suas limitações através de uma análise positiva, meramente para compreender o seu funcionamento e limitações. Impostos e eficiência. O sistema tributário será mais eficiente que o outro se levantar o mesmo montante de recursos a um menor custo para os pagadores de impostos. Certo? Os custos para os pagadores incluem o próprio pagamento do imposto, a perda de peso morto e o ônibus administrativo, certo? Então, ele vai tentar geralmente reduzir a perda de peso morto, tá certo? Porque o próprio pagamento, efetivamente, não tem como mudar muito, né? Só tem como mudar em que parte da sociedade ele incide mais, tá certo? Dependendo da forma que ele é aplicado. Os impostos distorcem os incentivos e levam pessoas a alocar recursos de acordo com os incentivos fiscais e não com base nos verdadeiros custos e benefícios. Resultado, perda de peso morto. Como os pagadores de impostos têm menos dinheiro, os benefícios concedidos à população são maiores do que a receita recolhida pelo governo. Certo? Então, teria que ser assim em tese, né? Mas a grande questão do problema de alocar o dinheiro do governo é, de novo, sempre aquela questão do conhecimento, né? Você não tem como, num sistema de mercado, isso já seria alocado de acordo com a ação empresarial, certo? Para atender as necessidades mais urgentes dos consumidores, portanto, da sociedade, certo? Agora, uma realocação arbitrária de recursos através de imposto, ela é uma alocação baseada no que o planejador central acredita que as pessoas precisam, não no que elas realmente necessitam ou desejam, certo? Não tem como ele saber o que cada singular pessoa precisa. É uma alocação meio que um tiro no escuro, tá certo? Todo investimento do governo é um investimento às cegas. Você nunca sabe o quanto precisa, para quem precisa e como direcionar esse recurso, certo? É um sistema que se guia às cegas, certo? O governo em si não tem os mesmos incentivos de eficiência do mercado para alocar da maneira mais eficiente possível para as pessoas, certo? Até porque ele obtém a receita dele de maneira compulsória. E ele também não tem como, quando ele aloca os recursos, ele não faz isso com base em critérios racionais, mas meramente os critérios arbitrários definidos pelos planejadores centrais, tá? Que são mais necessários. Geralmente coisas genéricas, como educação e coisas do tipo, mas você nunca sabe exatamente o quanto precisa ser investido. E, por exemplo, no caso do Brasil, né? Que a nossa educação superior, ela extremamente tem um investimento muito forte. E na educação de base, você não tem pessoas sendo formadas para atingir o ensino superior. Então, o ensino público no Brasil, ele é referência mundial. Meu nariz, ele... Uma alergia que eu não sei de onde está vindo. E essas pessoas não conseguem ingressar no ensino superior porque elas não têm o preparo no ensino de base, porque todo investimento, a maior parte do investimento é direcionado ao ensino superior e o ensino fundamental e médio fica sucateado. E esse também é o problema do monopólio, né? Se fosse uma forma descentralizada de alocar os recursos, né? Com uma empresa cuidando do ensino... Algumas empresas cuidando do ensino superior, outras no ensino de base, no ensino médio, você teria, primeiro, uma queda de preços com o aumento da oferta, numa livre entrada, né? O MEC também, ele regula bastante o setor da educação, que cria barreiras de entrada para mais escolas, certo? E o barateamento delas. E ao mesmo tempo que o ensino público, gratuito, entre aspas, e de qualidade, ele tem um problema de direcionamento dos recursos quando você tem uma única instituição cuidando de todo o ensino, né? Fundamental, médio e superior, tá certo? Então, esse problema, né? Do ensino superior é um reflexo disso, certo? Tá, é perda de peso morto, tem menos dinheiro, tá, ok. A gente vai ver isso em mais detalhes aqui na frente, tá? Conforme a tributação retira coercitivamente recursos privados que foram originados da produção, a tributação desincentiva a produtividade, responsável pelo aumento da disponibilidade de recursos. Ao mesmo tempo em que, tanto na aplicação com gastos em investimento público, quanto na redistribuição, incentiva o consumo, o que reduz a disponibilidade de recursos, tá certo? Então, a grande questão é o seguinte, é que ele tem um efeito duplo, tá certo? Principalmente quando a gente fala de redistributivo, aqui é mais especificamente do imposto redistributivo, como, por exemplo, o imposto de renda progressivo, certo? Porque não importa se ele vai cedir no patrimônio que está investido do cara ou sobre a renda que ele recebe, baseada na função catalática que ele está exercendo como empresário, funcionário, coisa do tipo. Principalmente os que geram mais riqueza no país, que são os empresários, né? Porque a renda deles é totalmente variável, porque depende da receita que ele vai oferir e das vendas. Então, depende da demanda, né? E a demanda é um negócio que não se comporta de uma maneira perfeitamente previsível, ao contrário do que os modelos aqui falaram, certo? Então, qual que é o grande problema dessa tributação? É porque ela, de qualquer forma, ela está punindo a criação de valor nos mercados, a geração de riqueza, e, portanto, ela desincentiva a produtividade, certo? Ao mesmo tempo que, no caso de uma redistribuição especificamente, você teria um incentivo ao consumo, porque pessoas que não precisaram produzir nada recebem uma certa capacidade de consumo, e com essa capacidade de consumo, elas retiram o recurso do mercado sem colocar nada em troca. Então, não se cria riqueza, mas se consome riqueza, certo? Se consome recursos, se consome capital. Um efeito análogo tem quando a gente fala de expansão monetária, mas isso eu vou falar mais em aulas de Economia Austríaca, Macro, isso daqui, mas tem relação com a micro também. O efeito resultante do imposto se torna, invariavelmente, a redução da disponibilidade dos recursos para os fins que a sociedade e o mercado mais valorizam. Isto implica que, inicialmente, a receita tributária aumente com a cobrança de tributos incidentes sobre a sociedade produtiva, mas, conforme a carga tributária aumenta, por reduzir a disponibilidade de recursos, ela atinge um ponto máximo e começa a decrescer, resultando em um formato de parábola. Essa lógica, ao meu ver, é a prova irrefutável da curva de tributação de Arthur Laffer, ilustrada a seguir. Isso daqui também tem no manco, no livro mesmo. Então, aqui a arrecadação de impostos, base tributária vezes a quantidade de impostos, certo? Claro que isso daqui é simplificado, seria o somatório do produto entre cada tipo de imposto vezes a quantidade de imposto coletado, certo? Que nem... Vocês vão ver isso daí, provavelmente, no básico 2, eu vou pegar a fórmula do Varian. Mas, enfim, aqui tem um ponto ótimo para o governo e crítico para as pessoas, e aí, a partir daí, começa a decrescer a quantidade que é arrecadada, porque, obviamente, menos pessoas vão produzir, a renda delas vai diminuir e vai gerar menos imposto. Tá certo? Rendimento versus imposto de consumo. Imposto de renda reduz o incentivo para economizar. Se a taxa de imposto de renda é 25%, aí a taxa de juros é 8, vai dar 6% de juros após os impostos, porque esses 25% vai incidir sobre aqui. Então, você vai ter... Vai, 100% menos 25% vai dar 75%, 0,75 vezes 8% dá 6%. Eu não fiz esse cálculo, estou acreditando que dê certo. Eu vou fazer aqui na calculadora só para me certificar. Então, é 0,75 vezes 8%. Correto. Então, beleza. Se há componentes de renda perdidos ao longo do tempo. Alguns economistas defendem a tributação do consumo em vez da renda, pois isso incentiva a poupança e garantiria a renda de aposentadoria dos indivíduos e o crescimento econômico a longo prazo. A grande questão é que a gente não vai falar agora de sistema de previdência, mas eu vou ver se consigo achar algum conteúdo em livro que eu possa transcrever aqui para falar especificamente dessa parte aplicada do nosso sistema de previdência. É importante falar. Provavelmente, na parte de incerteza, a gente aborde isso. Ônus administrativo. Refere-se ao tempo e dinheiro que as pessoas disponibilizam para que possam cumprir leis fiscais. Cria custos de transação. Certo? Então, é aquela grande questão. Quanto maior e mais complexo o sistema tributário, isso tem bastante no Brasil, maior os custos de transação para você conseguir pagar, por exemplo, declarar impostos e coisas do tipo, porque você sempre tem que estar de olho num imposto específico sobre determinado produto ou determinada transação. E outra coisa que é interessante a gente falar é que também isso incentiva a corrupção porque quanto mais você dificulta, mais há quem oferte facilidades. Ou seja, algum fiscal corrupto que forneça facilidades para o cara poder sonegar ou simplificar a declaração de imposto dele. E também a grande questão aqui é o tempo. Principalmente o tempo. No Brasil, que é um país extremamente burocrático e inimigo do empresário, mas tem o louco analfabeto econômico que chama de capitalista laissez-faire. Mas enfim, a gente demora muito tempo para abrir uma empresa para os nossos processos judiciais irem para frente. Certo? Muita coisa tem até... Ah, esqueci o termo jurídico para isso. Mas existem até processos que eles deixam de ser julgados. Eles são meio que... Caramba, crimes que são prescritos exatamente porque a gente não tem eficiência jurídica. A gente tem uma lei completamente interpretativa que pode ser utilizada para absorver pessoas culpadas de crimes hediondos e coisas do tipo exatamente porque a gente tem uma grande burocracia que impede que as coisas vão para frente. Não só em termos de economia, mas tudo que você... Tudo relacionado a leis, a tributação aqui no Brasil ela é muito pesada. Tá certo? Então você tem um grande ônus de tempo, especificamente dinheiro também, óbvio. Mas principalmente de tempo para que você possa resolver suas coisas, abrir sua empresa e coisas do tipo. Certo? Incentivo dispêndio de recursos com evasão fiscal legal que eu acabei de falar, né? Procura brechas e coisas do tipo. Ou seja, incentiva a corrupção. Tá certo? Então é um tipo de peso morto. Certo? Poderia ser reduzido se o código fiscal fosse simplificado, mas exigiria remoção de lacunas, o que é politicamente difícil porque mexe com o interesse de várias pessoas. Gera empregos por ineficiência, né? Então, o que gera ainda mais custos, né? Inúteis. Mas gera cabide de emprego, né? E gera emprego para a galera que é ótimo para o discurso político de que está empregando pessoas e colocando comida na mesa dessas pessoas, sendo que são funções que se mantêm por conta da ineficiência. Aliquota marginal versus aliquota média de imposto, né? Média e marginal a gente já sabe. Marginal é por unidade adicional. Seria aqui por taxação adicional e aqui a aliquota média é sobre a quantidade, certo? Então, é sempre aquela questão que a gente já via desde a teoria da firma, né? Aqui a derivada e aqui é sobre a quantidade que a gente vai estar levando em consideração, tá? Então, a aliquota média de imposto total, de imposto dividido pela renda total, tá certo? Então, é em relação à renda dos consumidores, dos produtores, etc. Tudo que é gerado, certo? Média a quantidade de tomada do pagador de impostos. Aliquota marginal é imposto adicional pago sobre uma unidade monetária, um real, de renda adicional, tá certo? Então, aqui é a derivada, né? Da taxa sobre a variação da renda. Média e efeitos do incentivo de impostos sobre esforço do trabalho, poupança, etc. Imposto fixo, o mesmo valor para todas as pessoas. Imposto fixo é mais eficiente, não causa perda de peso morto e não distorce incentivo, né? Aí, isso daqui é segundo o que o Menke fala, né? Mas, na realidade, ele distorce de maneira diversa que varia de pagador para pagador, até porque a alíquota fixa é a mesma para todo mundo, né? Carga administrativa mínima, não precisa contratar contadores, manter o controle de recibos, etc. Porque, exatamente, você não tem que fazer um cálculo baseado no patrimônio, coisa do tipo, é uma alíquota para todo mundo, é a mesma, certo? É considerado injusto por alguns porque os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos. Então, é um imposto regressivo, exatamente porque quanto mais você ganha dinheiro, mais percentualmente menor fica essa alíquota fixa dentro do seu orçamento, certo? Tipos de tributação proporcional. Os pagadores pagam a mesma fração da renda independente da renda, mesma porcentagem. Regressiva, pagadores de alta renda pagam uma fração menor de sua renda do que aquele de baixa renda, como, por exemplo, a alíquota fixa. Progressiva, pagadores de alta renda pagam uma fração maior de sua renda do que aquele de baixa renda. Muitos economistas acadêmicos gostam disso daqui, mas isso daqui é um tiro no pé exatamente porque ele gera desincentivos à produção e diminui o bolo para ser distribuído, certo? Não que a gente tenha que distribuir o bolo, redistribuir o bolo, porque o bolo em uma economia sem entraves, ele já é distribuído da forma que os consumidores acham mais eficiente, certo? O imposto regressivo é impopular, pois cobra taxas maiores dos mais pobres ou proporcionalmente maiores. O progressivo é popular devido a preconceitos populares como teoria da exploração, contudo, são desincentivos à criação de riqueza e produção, reduzem a quantidade de bens produzidos na sociedade, porém é mais igualitário, caracterizando um trade-off entre eficiência e igualdade. torna-se evidente que quanto mais igualitária é uma sociedade, maior a sua miséria. Este é o problema da taxação de fortunas, por exemplo, óbvio, porque se você taxa fortunas, você está taxando exatamente de novo, desconsiderando as pessoas que obtêm a sua riqueza através de favorecimento político, certo? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma oligarquia fascista que mantém o seu poder e seus oligopólios com base em auxílios do governo para desenvolvimento econômico, via BNDES, concessões, monopólios legais e coisas do tipo. A gente não tem uma riqueza gerada, certo? Por parte desses milionários por conta de atender a demanda da sociedade de uma maneira mais eficiente possível, mas porque eles têm uma certa, um certo benefício pelo governo, certo? Mas de maneira geral, o que acontece é que quando você taxa fortunas, você está basicamente punindo a geração de valor para os consumidores, portanto, você pode ter nas duas formas, uma fuga de capitais ou uma redução da produção para pagar impostos proporcionalmente menores, de qualquer forma, a quantidade de bens, empregos e tudo que envolve, dentro da cadeia, todo o bem-estar que envolve a cadeia de produção na qual aquele empresário está inserido acaba sendo destruída, o que gera uma perda de peso morto ainda maior, certo? Incidência tributária. A tributação incide maior parte no elo mais inelástico do mercado, né? A gente já falou disso antes. revisando a incidência tributária, uma aplicação, suponha que o governo cobre impostos sobre montadores, proprietários recebem menos lucros, que recebem menos lucro podem, ao longo do tempo, retirar sua riqueza da indústria automobilística. A oferta de carros cai, o preço dos carros sobem, os compradores de automóveis ficam em pior situação. Aqui no Brasil, cara, é complicado, mas não é nem uma questão de impostos, por exemplo, a Ford saiu do Brasil exatamente por corte de subsídio, né? Porque a Ford, ela estava operando com uma... sem se preocupar muito com os custos, até porque eles recebiam dinheiro do governo, certo? Com o corte de metade, acho que mais da metade, se não me engano, dos subsídios que eram direcionados a Ford, a Ford acabou saindo do Brasil, diminuindo ainda mais a oferta automobilística aqui no Brasil, que já é uma oferta bastante limitada. A gente pode contar nos dedos quais são as fabricantes de carro que tem aqui no Brasil, tá certo? E isso também reflete em preços mais altos, claro, além de taxação, etc, mas principalmente por conta da oferta reduzida, né? Então, aqui, estou dando um exemplo na realidade brasileira que acontece quando a oferta de carros cai, certo? Então, é exatamente isso, os preços sobem, a quantidade diminui e os compradores ficam em pior situação. A demanda por trabalhadores da indústria automobilística cai, muita gente fica desempregada, salários caem, os trabalhadores ficam em pior situação, certo? Que é a mesma coisa, né? Salário cai porque o salário é o preço do trabalho, o preço de alugar trabalho, então a demanda desloca para dentro, desloca para a esquerda e por conta disso o preço fica menor, né? É a lei da utilidade marginal da crescente, né? A lei da oferta da demanda. Imposto proporcional, trata-se de um sistema tributário em que a taxa de imposto marginal é a mesma para todos. Em geral, os rendimentos acima de um certo limite são tributados a uma taxa constante. Quanto maior o valor limite, mais progressivo será o imposto. Reduz drasticamente a carga administrativa, mas ele não é bem aceito porque pessoas que se beneficiam da complexidade do sistema, contadores, lobistas e fiscais corruptos, pessoas não conseguem imaginar a vida sem a dedução vacuna favorita, usada em alguns países do centro-leste europeu, né? Então o imposto proporcional é um pouco mais burocrático porque existe mais... exige uma maior... um maior ônus matemático para calcular o imposto certinho, coisas do tipo, certo? Mas se fosse falar assim em questão de incidência, seria... já que o pessoal sempre está preocupado com igualdade, ele seria o mais igual para todos, né? Porque ele seria proporcionalmente igual para todo mundo que fosse pagar esse imposto em relação à renda. O Estado pode diretamente ou através de um banco central cobrar impostos através de política monetária. Ah, isso é imposto monetário. Essa política visa movimentar a economia através da demanda adicional ou demanda agregada, né? Ele vai tentar estimular todas as demandas de todos os mercados. A gente sabe que isso não vai acontecer de maneira uniforme, como a Macro Estuda, criadas pelos receptores da moeda... recebedores da moeda nova. Certa? A demanda artificial, cara, criada pelos recebedores da moeda nova. Isso daí vocês podem ver no nosso vídeo de micro drops no efeito Cântilum. Isso caracteriza o imposto pois estão sendo retirados recursos da sociedade sem que haja produção de recursos adicionais para lastrear essa demanda nova que é artificial. Portanto, esses recursos são retirados através da criação de moeda artificial, certo? E eles são redistribuídos para os primeiros receptores das moedas novas, das unidades monetárias novas, certo? A grande diferença do imposto monetário é que se tira recursos não monetários da economia e aloca-se tais recursos que não seriam alocados pela demanda de mercado ou lastreada na produção e ocorre sob disfarce de transação de mercado. Por isso, tende a ser mais aceita que o imposto direto sobre o montante monetário dos pagadores de impostos. As implicações econômicas desse tipo de imposto serão abordadas devidamente em aulas sobre a economia monetária, tal como geralmente abordo em minhas críticas às mais proeminentes teorias macroeconômicas. Critérios de redistribuição Equidade vertical Pagadores com maior poder aquisitivo pagam impostos mais altos Equidade horizontal Pagadores com capacidade de pagamento de impostos similares pagam a mesma quantia Problema difícil chegar a um acordo sobre os fatores que além da renda determinam a capacidade de pagar Exato, isso é meio subjetivo Além do fato que quanto maior a igualdade menor a disponibilidade de bens e serviços na sociedade Princípio dos benefícios As pessoas deveriam pagar impostos com base nos benefícios que recebem dos serviços do governo Aqui seria quase uma tentativa de transformar um imposto de maneira mercadológica Mas isso daqui também é difícil de contabilizar Exato, porque não tem como você medir especificamente o imposto de cada singular cidadão É o mesmo problema de conhecimento de antes Princípio da capacidade de pagamento A ideia é de que os impostos deveriam ser cobrados da pessoa com a capacidade que ela tem de suportar o ônus do imposto Problema é a lei de Hume Problema de tudo isso daqui é a lei de Hume Não pode concluir uma norma de um fato de uma observação Além disso ao tomar a propriedade de cidadãos mais produtivos tira-se boa parte de sua autonomia para reinvestir seus recursos para atender novas demandas ou para gerar demandas para novos mercados que empregariam mais pessoas e melhoraria sua situação e de seus familiares Para todos os casos em última análise o trade-off entre equidade e eficiência é fruto de um trade-off ainda mais fundamental entre equidade e liberdade Claro, porque ao tomar uma parte da propriedade das pessoas você está tirando a liberdade de escolha de decisões que elas tomam a respeito da sua vida e de como elas alocam os recursos para gerar o bem-estar tanto para elas quanto para outras pessoas a origem da desigualdade econômica e social isso daqui é super importante a sociedade é formada por indivíduos isso é, pessoas com diferentes gostos formações que por mais que reúnam em grupos com características como são diferentes entre si em sua totalidade de forma que a sociedade se caracterize por um caráter de heterogeneidade se caracterize por um caráter foda se caracterize por uma heterogeneidade que impede uma análise holística como a macroeconomia pretende da sociedade disto surge na economia de mercado uma diversidade de avaliações diferentes dos diversos bens que são produzidos pelas firmas por parte dos consumidores além disso as capacidades de cada indivíduo de identificar e atender as demandas de seus concidadãos e se antever a elas isso também é importante e o quão demandados são os frutos de sua produção diferem de indivíduo para indivíduo ou seja muito mais do que a produtividade como a função empresarial a capacidade de se antever a tendências futuras dos mercados e a demandas futuras tá certo ela varia de pessoa para pessoa a produtividade também varia de pessoa para pessoa e as preferências variam de pessoas para pessoa então tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda cria uma grande heterogeneidade nos mercados tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de bens e serviços que caracterizam resultados diferentes nesses mercados causados por todas essas diferenças individuais tá certo então se a sociedade em si ela já é heterogênea por natureza porque você está tratando de seres humanos então essa desigualdade econômica por conta de todos esses fatores que influenciam nas receitas e na renda que a gente também viu na aula de mercado de trabalho elas geram essa desigualdade econômica então a desigualdade econômica é reflexo da individualidade da sociedade não individualidade no sentido moral de individualismo no sentido moral mas individualidade no sentido ontológico certo então por conta disso por conta dessa natureza certo você forçar uma igualdade econômica uma igualdade de resultado você está indo contra a natureza humana correto a desigualdade econômica social é portanto reflexo da individualidade e da liberdade de exercer tal individualidade certo que ela pode ser tolida mas ela nunca é eliminada certo até por isso que por exemplo na união soviética existiam mercados negros justamente por conta disso certo o que generaliza a conclusão entre o trade-off anteriormente apontado entre igualdade e liberdade né exaltar a diversidade e a liberdade civil defendendo o planejamento central econômico e a igualdade econômica é inconsistente né então você vê muito o esquerdista social justice warrior falando de diversidade mas a diversidade é a própria individualidade tá certo e essa individualidade é ela que faz resultar na desigualdade econômica é claro que existem pessoas em extrema miséria que chegaram nisso principalmente por faltas de oportunidade que são criadas institucionalmente pelo estado a proibir mercados a regulamentar mercados e impedir empresas de criar riqueza e de empregar essas pessoas por exemplo certo é a lei de seio correto quanto mais você produz quanto mais você aumenta a produtividade mas você gera demandas para novos mercados certo você gera novos tipos de emprego correto então você gera todo esse bem estar na sociedade que é transmitido em cadeia tá certo quando você tolha essa liberdade você impede gera uma perda de peso morto que muitas vezes é incalculável porque você não tem como saber quais são os tipos de emprego que seriam gerados se o livre mercado não fosse tolido por políticas governamentais que favorecem os grupos em detrimento de outros ou de todo mundo o que melhora a condição humana a condição natural de ser humano na natureza é de extrema miséria aqui eu poderia falar um pouco sobre a teoria do capital eu não sei se eu cheguei a falar eu cheguei a fazer áudio artigo sobre eu vou fazer um áudio artigo sobre que tem um áudio artigo que eu vou narrar ainda que é de uma resposta por favor condição natural do ser humano na natureza de extrema miséria sendo a produção de bens e serviços a única forma de aumentar a disponibilidade de recursos que aumente seu padrão de vida a espalhação e a pilhagem como por exemplo o imposto na melhor das hipóteses reduzem a disponibilidade de recursos por consumi-los sem ter produzido nada em troca o estado não introduz nenhum recurso à sociedade que antes dela não tenha removido unilateralmente até mesmo o contrato social é uma imposição unilateral ou seja não é um contrato cuja natureza é estranha dos demais contratos isso não implica de forma alguma que não se deve praticar caridade mas de forma voluntária e visando autonomia e capacidade de produzir daquele indivíduo ao invés de dar esmolas institucionais portanto é uma fantasia acreditar até paradoxal você ver rico pedindo para taxar grandes fortunas falando que a caridade privada não é o suficiente mas quanto que é suficiente se o estado seguia as cegas certo então basicamente você está falando me obrigue a praticar caridade mas se você mesmo quer praticar caridade porque você precisa ser obrigado a praticar caridade não faz sentido lógico portanto é uma fantasia acreditar que o estado é capaz de gerar crescimento econômico quando no máximo este é capaz de consumi-los de forma irresponsável para terem sido obtidos terem sido obtidos através de pilhagem aqui está as referências bibliográficas essa daqui foi uma aula um pouco mais curtinha vou até parar aqui de gravar não sei se estou gravando ainda com o GeForce Experience então vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo e um, dois, três e foi!